Tá vendo aqui? Esse aqui é o coração. Tá vendo aqui? É outro coração. Hã? É mesmo? Meu Deus! Dois! Sério? É sério! Ai, gente, que legal! Dois do quê? Dois! Dois vezes meia! Ai, que bonitinho! É por isso que essa fome toda tá igual o dragãozinho, né? Não acredito! Não! Não! Ah, então, já tem uma menina e um menino aí. Que aí eu ouvi o que ele disse, mandava saber. Ai! Eu tento achar agora, não, 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 não. Que legal! Se balança, não, porque eu tento medir aqui direitinho. Oh, gente! É possível, tá aqui! Não! Gente, que legal! Bosh! Dá graças a Deus! Ai, meu Deus! Que legal! Ai, que barato! Dois cabaçãozinhos! Oh, gente! Oh! Que bonitinho! Por isso que a bairra tá grande desse jeito! Não, não é possível! É sim, filha! Tem a Laila aí e o fomeiro do menino que ele quer vacutar. Gustavo! Gustavo! É, o quê? Não é possível! Olha lá, Sara, bonitinho, fofinhinho! Fica quieta aí, Sara! Pera, gente, é sério aqui. É, Sara, eu, hein? Essa é a minha voz falando, né? Eu tô passando, não! Shhh! Cala a boca, Sara! Isso se não forem três, que eu tô achando que são três. Não, moço, não! É mesmo, tem muita coisa aí, né? É. Não acredito. Não se mexe, não. Mexe, não. Fica quietinho. Eu tô muito bem, né? Fica quieta. Três. Ai! Não, 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 não é possível, não. Cadê o Renan? Cadê ele? Saiu! Ele tá chorando, garota! Ele tá passando mal. É, a família dele só tem gêmeos. Mãe, isso é só choro, mãe, não tem trem, não. Mas parece que tem trem, sim, filha. Parece sim. Parece sim. Fica quieta. Peraí, não se mexe, não. Fica quietinha, Sara. Ô, gente. Quatro. Ai! A vida de quatro gêmeos? Parece quatro. Ué. A vida de quatro gêmeos. Obrigado.